Pega a visão, pega a visão, DJ lindão, ouvindo a praça, tá ligado né véi Mas a novinha tá dançando, quer se acabar, mas a novinha tá ativando e hoje ela quer causar Para de assunto e para de fofoca, que hoje eu tô vendo que tu vai rodar Para de assunto e para de fofoca, na minha piroca hoje tu vai sentar Porque DJ lindão, ele é cona, é o novinho da praça, ele é cona, é o moleque do balé Eles são cona, lá levanta a mão, aê, só que é cona, lá levanta a mão, aê, só que é cona Porque DJ lindão, ele é cona, é o novinho da praça, ele é cona, é o moleque do balé Eles são cona, lá levanta a mão, aê, só que é cona, lá levanta a mão, aê, só que é cona Putaria que elas querem, 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 putaria que elas Levanta a mão, aê Só que é gó Levanta a mão, aê Só que é gó Mas a novinha tá dançando Quer se acabar Mas a novinha tá te ganhando E hoje ela quer causar Para de assunto e para de fofoca Que hoje eu tô vendo que tu vai rodar Para de assunto e para de fofoca Na minha piroca hoje tu vai sentar Porque DJ lindão Ele é gó E aí o novinho da praza Ele é gó E aí o moleque do bale Ele são gó Levanta a mão, aê Só que é gó Levanta a mão, aê Só que é gó O pedido ele não Ele é gó E aí o novinho da praza Ele é gó E aí o moleque do bale Ele são gó Levanta a mão, aê Só que é gó Levanta a mão, aê Só que é gó Só que é gó Só que é God Só que é God Só que é God Só que é God